Forró, raraça, chinela E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, bate a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado É o forró, raraça, chinela Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento Ir a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Tum, 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 tum Tum, tum, tum A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, bate a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Música Música Música